Os olhos daquela, aquel e os olhos daquela além São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem Além daquela janela, os olhos me estão matando E além daquela janela, dois olhos me estão matando Matem-me devagarinho Eu quero morrer cantando Matem-me devagarinho Que eu quero morrer cantando E eu quero morrer cantando Nos braços de uma donzela, dois olhos me estão matando E além daquela janela Os olhos daquela, aquel e os olhos daquela além E os olhos daquela, aquel e os olhos daquela além São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem